E aí sobreviventes como é que vocês estão tudo de boas sejam bem-vindos ao planeta craft e hoje nós vamos tentar fazer mais uma evolução é claro nós vamos trabalhar com uma coisa o calor vamos tentar trabalhar com calor a gente já tirou os equipamentos velho de calor que a gente tinha né que liberou t4 desse aqui né que libera 538 de calor né e os outros só liberavam 28 nós estamos com o mesmo problema né agora mesmo problema não é mais por exemplo me liberou a broca t4 tá e a t3 ela faz 17 depressão e as t4 fazem 459 depressão então é muita diferença de 17 para 400 não dá para tirar todos aqui estão consumindo energia a t3 e botar as bloca as bloca t4 que eu estou cheio da t3 aqui atrás desde lá por trás tudo tudo cheio até lá né muito bem mas o que eu queria mostrar é a questão do calor vamos ver se a gente consegue resolver hoje porque porque o meu problema continua sendo a energia né eu tô com 5 de energia só a disponível né e para mim conseguir mais energia eu teria que desbloquear o extrator de minério né e vai em 20 depressão ok o que daí eu teria que botar lá o extrator de minério t2 que vai pegar e os alimentos para fazer o reator nuclear né só que acontece o seguinte se você olhar aqui em calor né claro que tá 46 pk só e mas aqui em calor em 750 pk o que é mesmo pk o mesmo número aqui ó né não é diferente por exemplo desse aqui ó né a que vai liberar em 155 ppm aqui nós estamos ppb então vai ter que chegar a 1000 e passar para frente isso aqui essa aqui não o calor ele vai liberar em 750 pk nós estamos 46 é pouco mas ele tá andando e vai chegar lá uma hora dessa né que daí com gerador de fusão nuclear um gerador aqui vale por quatro dos que eu tenho lá fora bom então ele deve gerar esse aqui gera 300 energia ele deve gerar 1000 de energia que ele então dá para botar muita coisa com e a gente claro lá onde tinha o presunto não sei se vocês lembram né e depois a gente vai fazer outras lançadas para pegar mais né a gente pegou o pulsar de quartzo né e eu acho que tem lugar ali em cima que dá para pegar ainda que era uma coisa que antigamente não tinha que agora tem bom então qual é a situação hoje e nós vamos primeiro dar uma boa olhada em quanto que tá o nosso calor aqui bem no que no início da nossa game play e tá 46 a pk né e tem uma coisa que a gente não fez também que é muito bom gente e é o lançador de foguetes a e a plataforma é que eu achei que a plataforma gastava alguma coisa para fazer energia ah mas ela gasta 55 de energia eu vou dar um jeito então eu posso tirar aqueles negócio lá que estão fazendo pressão que não tá me rendendo nada posso conseguir essa energia para botar a plataforma e lançar foguete né ou posso botar mais um negócio de calor então isso nós vamos ver eu vou fazer a plataforma vou tentar lançar foguete de calor se funcionar a gente pode alcançar aquele objetivo que a gente quer se não funcionar a gente desmancha ela e coloca os geradores esses aqui né alguns aquecedores a e quatro né vamos fazer isso aí então são estratégias né depois quando a gente tiver bastante energia a gente vai trabalhar com outras coisas com materiais e o que a gente só tava com cinco de energia lá né porque isso aqui não tá me resolvendo ó não adianta vai destruir uma t3 mas a gente tá 17 pressão só né e o que que eu destruí aqui e sem querer ah eu acho que eu destruí um painel solar sem querer peraí eu vi que energia se foi eu destruí um painelzinho de energia desse aqui ó também podia botar esses painelzinho de energia ficar fazendo aqui ele gera 19 de energia né eu boto 10 aqui dá para botar um um gerador né e vamos ver se restabeleceu energia assim né ok deixa eu continuar desmanchando isso aqui e apesar de que eu já tinha desmanchado dois ele não consome tanta energia assim mas é oito né e ao invés de ficar desmanchando aquele negócio ali vamos botar mais uns painelzinho solar aqui né isso aqui depois não precisa desmanchar ele só meio da energia né então vai me prejudicar em nada aqui eu vou botar aqui só vai esse material baratinho também eu que tô querendo dar um pulo do gato muito grande né eu só consegui os 50 de energia para fazer a fazer a plataforma né de lançamento vamos lançar um foguete e vamos ver quanto é que dá de calor que tá mil por cento né pode dar um salto de 40 para 400 ali né agora no começo aí ajuda bastante a gente ó tava em 46 pk o calor né tá em 48 ele tá indo assim naquela naquela lentidão de tartaruga né cara vamos ver como é que ficou agora aqui ó ó nós temos 154 disponível né daí dá para a gente trabalhar né com a plataforma e também botar um geradorzinho depois for o caso né muito bem vamos fazer então a plataforma de lançamento de foguete né deixa eu pegar 3 super liga 3 titano e 3 ferro 1,2,3 super liga 1,2,3 titano 1,2,3 ferro né e vamos fazer a plataforma de lançamento menos 55 de energia eu queria saber se dava fazer essa plataforma aqui em cima eu vou puxar eu vou fazer ela bem aqui né que eu não vou puxar aquele gerador até aqui uma vez eu fiz uma linha de geradores a primeira vez que eu joguei desde aqui gente até naquelas pedras lá no fundo mas dessa vez eu não quero ir para esse lado porque a outra vez não tinha os quartos eu acho que isso aqui só faz lá no solo deixa eu ver eu acho que não dá para botar lá em cima de plataforma testando agora tá é realmente não bate vai botar aqui nesse cantinho um peripécio aqui seria show ser esse aqui né ele não incomodava em nada aqui o Danulo gosta de botar na minha plataforma do foguete cara humm vai ter que ser lá no chão velho eu estou com fome de que eu vá comer cara eu vou botar nessa beiradinha aqui peraí deixa eu ir lá comer primeiro eu estou aqui mesmo vai ficar meio no caminho aqui mas não tem importância uma vez eu botei muito perto da parede meus foguetes davam ali batiam lá na tá muito bem humm vamos ver aqui então o lançamento de foguete né aqui a gente pode construir alguns foguetes né humm vai ter que ir lá tomar oxigênio e dá para fazer várias coisas que esses foguetes além de eles ajudarem ali na humm naquele processo tem foguetes para várias coisas aqui ó humm esse aqui é multiplicador de calor ó e o que por que que vai casar com o que a gente quer porque nós vamos fazer esse aqui ele dá multiplicador de calor mil por cento que é o que a gente quer para liberar outro de energia e o que ele ainda atrai asteroide de urânio que é o que a gente precisa para fazer os outros gerador se a gente não alcançar outro calor entendeu então esse aqui vai fechar direitinho o que a gente quer por enquanto a gente quer o calor vamos focar aqui vamos ver quanto é que vai então vamos só marcar ali o que que vai né três cobalto né humm um foguetão né um foguetão três cobalto e duas super liga né eu vou lá pegar esse material e nós vamos fincar ali isso aqui e assim ó já vai vir foguete é para nós catar urânio dá para nós fazer mais uns dois geradores ali e botar mais aquecedor aí vamos trabalhar em cima dos aquecedores para ver se a gente chega naquele outro hoje será que a gente consegue chegar no no gerador aquele de quartzo hoje setecentos pouco de pk precisa vamos ver tá deixa eu pegar o material aqui primeiro então né para fazer isso também é caro para fazer esses foguetão aqui que vai né mas a gente tem alguns que a gente pegou nas caixas né a gente não tinha utilizado esse recurso ainda a gente vai utilizar esse recurso pela primeira vez hoje aí vamos fazer um teste né do lançador de foguete né cara para trabalhar em cima do calor sempre você tem que trabalhar lá olhando para os quadros não tem as vezes o cara pode estar fazendo errado alguma coisinha mas sempre tem que ficar olhando para os quadros bom quanto está o calor lá a gente sabe né que estava estava em apenas lá em 46 pk né vamos fazer aqui então ó e o foguetão fica aqui ó né cara vou tirar uma foto dele para a capa do vídeo né e vamos ver qual é o salto que vai dar e vamos ver se vai valer a pena senão a gente parte para o gerador mas vai valer a pena sim porque mesmo que não dê errado o negócio do calor vai vir uns foguetes de urânio para nós né que daí a gente faz o outro né não vai nos ajude lançamos o monstro vamos dar uma olhadinha um quanto foi só por curiosidade gente que a curiosidade é a mãe das criações né vamos ver quanto que deu um desse né já começou a cair urânio ó bacana tecnologia trabalhando a nosso favor vamos ver se realmente eu dei uma dei uma peguinha no calor aqui ó a calor foi olha ali o calor olha o calor como disparou gente eu não sei se ele vai dar esse aumento e vai parar logo ou ele vai continuar vamos dar uma guardada aqui vamos ficar olhando se ele vai continuar nesse ritmo alucinante aqui que ele tá né se for assim um só já valeu muito a pena porque nós vamos alcançar daí o nosso objetivo que seria liberar o reator ali aquele que a gente quer aquele bom ali olha só isso olha como valeu a pena hein né só vamos aguardar um pouquinho pra ver se vai continuar nesse ritmo mas eu queria ver aquele número ali disparaça né de qualquer forma nós temos 93 disponível né vamos fazer o seguinte né a gente não dá não dá sorte pro azar né vamos fazer mais um desse aqui ó né e botar ali fora né pra dar mais calor bom só que o negócio é o seguinte aquele material que caiu lá fora ele some né gente então vamos ver se a gente deixa onde é que eu guardo isso aqui agora cara pelo amor de Deus aqui vou guardar aqui no cobalto isso aqui né tomar uma água rapidão e vamos ver se vamos tentar pegar os urânios que caíram primeiro né não vamos desperdiçar porque ele some rapidão tá eu nem tô vendo nada hein não olhei ainda que caiu o currila pra dentro de curioso né olha lá vai dar pra nós fazer mais um reator daí tudo funcionando pro calor né muito importante vocês viram acelerar acelerada que deu lá visualmente deu pra ver né que acelerou não é nada mas só aqui Deus pode fazer uma barra como é que tá ficando de noite mas de noite é até melhor de ver esses trecos vai cair só um não 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 é ficou embaixo da pedra que loucura e cai muitos outros aleatórios mas esses que tu puxa aqui são muito importantes é praticamente a peponida do super-homem vai dar pra fazer pelo menos um pequeno né mas essas pedras que caem aqui não incomoda vai cair juntos mas depois elas some como se fosse um meteoro que o SKI de ser partido né e dentro dele tivesse essas pepitas né bem bacana bem feito isso aqui só que aqui é grama eu não posso perder muito tempo aqui senão a gameplay ficar muito grande eu quero mostrar pra ver se a gente vai chegar na questão da criação daquele reator né hoje a liberação dele né pra ver o que que precisa depois pro outro dia a gente ir atrás do material e fazer ele deu nada na água aqui ixi tô ficando sem O2 mas acho que tem acho que tem minha casinha aqui né tá ali no fundo ela super-oxigênio bom vamos guardar isso aqui lá em cima né e vamos meter mais um né cara pra nós ver eu quero ir lá pra ver agora se tá acelerado ainda ou é só quando tu joga ele ele dá aquela aceleradinha e para ou se vale a pena fazer mais de um né é isso que eu quero confirmar olhando os números aí junto com vocês né vamos ver se aquela acelerada parou se ela continua tá muito bom vamos ver é mas ele tá mais rápido olha o calor já tá em 69 gente né show de bola vamos fazer uma vareta né que a gente tem alguns aqui urânio olha aí se eu conseguisse três varetas mas eu acho que ah mas eu vou derrubar mais um né aí vai vir eu consegui três varetas três varetas o que que faz me faz mais um desse aqui ó então já vão fazer mais um para não ficar sem energia vocês viram a coisa dando certo né a gente trabalhando tudo no mesmo sentido né ó e eu já vou carcar mais um lá fora né uma super liga e três água a nossa super liga tá fraca né porque tudo isso que a gente tá caminhando a gente ó a gente tá caminhando pra pegar os extratores pra poder pegar essa super liga botar minerar lá uma super liga botar minerar urânio né as mineradoras que a gente quer por isso que a gente tá fazendo isso né mas pra isso a gente precisa dar conta dessa primeira energia aqui né já fica um bacana de energia né vamos comer um troço que ninguém é de ferro eu tô com fome né cara eu comi essa berinjela que é o que eu tô mais produzindo eu tenho que ir lá embaixo pegar algas e fazer mais esse esquema ali né cobalto não por aqui que eu botei tá vamos pegar tudo isso aqui dentro da mão vamos largar mais um vamos dar uma olhada aqui na velocidade pra ver se a gente acompanha pra você quer acompanhar visualmente eu queria que aquele número da direita voasse ali pra nós chegar no gerador e daí a gente vai ver qual o material que precisa e daí nós vamos ter que se escabelar mas mesmo que não dê a gente já tem energia pra botar mais geradores de calor ali né eu não coloquei né eu vou fazer agora e depois vou tomar mais um gerador vamos fazer isso tudo junto né então vamos lançar mais um foguete né como acelerou o processo ali cara só que não adianta eu não sei se adianta ficar largando mais de um agora que nós vamos ver né eu vou subir junto agora me leva pai me leva me leva me leva pai me leva me leva senhor buguei o troço vou explodir minha base gente eu vou perder tudo não tô brincando eu devia ter subido desse lado e jogado e pra lá e eu consegui em cima dele esse aqui eu vou matar no peito eu não tenho medo desse negócio tem mina terrestre eu não tenho medo não tenho medo é pra dar na cabeça mesmo tá deixa eu pegar esses urânio pra grampi não ficar muito grande né vou pegar de novo onde é que tu vai seu danadinho não é fácil até pegar nojo tá deixa eu pegar eles todos aqui vamos dar um pico rápido aqui pra ver como é que tá será que tá indo mais rápido tem que visualizar mas já tá quase em 90 vai brincando com o nosso calor ó né 650 olha ali o número né tava em 33 não vão alcançar hoje sim tá muito bem agora o que que eu vou fazer vou fazer mais uma barra daqui um pouquinho nós temos que fazer mais uma tá fazendo mais uma barra mas agora como a gente tem energia né 430 disponível eu vou meter vários negócio de calor ali porque depois a gente vai precisar também tá antes de lançar o próximo foguete tá deixa eu guardar isso aqui pra nós ver se depois tendo mais calor e lançando o foguete ele vai mais rápido ainda né isso que eu quero ver tomara que não vá superliga se for superliga ali nós estamos ralados deixa eu ver não vai superliga aí sim hein tá muito bem ele gasta 17 de energia nós temos 400 né dá pra botar 10 não pá esse aqui ele gasta 35 vamos botar 5 né aí eu só dependo do pó não adianta eu dependo do pó vamos ver quantos pó vermelho eu tenho vamos botar 3 por enquanto que é o que a gente tem porque esse pó vermelho eu não consigo produzir porque me falta enxofre porque eu não tenho a mineradora pra colocar lá ah não eu botei a mineradora lá no enxofre botei no lugar certo agora aquele dia eu botei no lugar errado ela não apareceu que tava pegando enxofre agora apareceu tá muito bem deixa eu pegar o material então pra nós fazer mais 3 aquecedor me faltou super liga gente eu vou ter que catar super liga o T3 vai super liga sem senhor né vai 3 super liga então precisando de 9 super liga tá ok vou meter os aquecedor aqui fora então né bem na manha do gato eu vou fazer mais uma linha bem no fim aqui eu achei que fosse fazer só uma linha mas uma linha vai ser pouco deixa eu ver onde é que tá o primeiro tá com as botinhas pra cá né difícil manter alinhado isso aqui mas muito bem vamos dar uma espiada no calor e vamos largar mais um foguete né e aí vamos ficar só no aguardo daí né vamos dar uma espiada como é que tá aqui peraí gente 160 olha a velocidade que tá indo agora nós vamos largar mais um foguete vamos ver se isso aqui voa a voa né tá vamos lá só deixa eu me alimentar e tomar uma aguinha vamos lá vamos largar mais um foguetão ainda porque daí vem mais alguns cubanos nós conseguimos fazer mais um gerador né e aí eu fico preso nas super liga porque eu tô fazendo tudo isso sempre repetindo né porque eu quero chegar nas mineradoras porque agora meu material nas minas que por perto acabou tudo sabe e tem foguete ó de proteção de campo atrai as heróis de irídio mas irídio não me interessa né mas ele multiplica a pressão mil por cento des embaixo ali tá esse outro aqui multiplica as plantas mil por cento ó é bom isso aqui multiplicador de plantas depois a gente vai ver ó estratégia de GPS super liga foguetão busto fornece fornece a geológica para a ecra do mapeamento isso aqui é tudo mapeamento esses dois aqui isso aqui é novo isso aqui não tinha na minha época a época que eu cheguei aqui isso aqui era tudo mato foguete informação exibir pontos internos exibir pontos de interesse no mapa ok isso aqui foguete de visualização exibir drones nossa eu nem sabia que tinha drones isso aqui a gente vai ter que ver no futuro hein cara agora nós vamos pegar carona agora nós vamos embora desse planeta o objetivo é embora do planeta me leva me leva me leva me leva me leva me leva pai não 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 na minha casa sai da minha casa sai desse corpo não te pertence foguetão vai pra lá vai pra lá vai pra lá misturei meu foguete chega de brincadeira vamos esperar cair esse negócio né e vamos ver quanto é que foi o próximo lá dentro quero ver a velocidade que vai isso aqui agora ó já tá em 200 olha ali gente ó agora vai ó pra chegar a 100 rapidinho pra pular um ó pra contar isso aqui até 700 é alguns minutos só né eu vou passar esse tempo agora minerando alguma coisinha né até que ele chegue o calor né pra ver esse gerador de fusão aqui né que é 750 PK por isso que eu tô fazendo porque tá em PK o nosso ainda né ah e daí com ele a gente vai poder meter todas as brocas T4 que a gente quer e alcançar a pressão que a gente quer pra desbloquear o extrator de melhor de T2 é isso aí é esse aí nosso objetivo por enquanto tá vou lá pegar esses esses urânios e vamos aguardar ali então impacto dos meteoros olha que coisa linda vamos ficar no robux observando isso aqui olha que show uia do lado da minha cabeça aqui vem outra não deixa eu catar tudo nessa brincadeira a gente passou a etapa a formação né passamos pra zero mas né tá em sete por cento da erva tá indo pras árvores já né claro que o nosso oxigênio agora está estagnado né antes ele tava evoluindo a gente vai ver isso uma gameplay futura daí a gente vai peter só no oxigênio daí né mas olha ali o calor como tá indo hoje a gente vai conseguir liberar então o gerador de fusão nuclear né tá quase dando a nossa marca aqui eu botei eu tinha botado ali em cima ela não tava pegando é KT1 né ela não tava pegando enxofre aqui ela tá tá então você tem que botar num lugar onde apareça dentro da caixa o material que você tá pegando senão ele não vai vim tá eu botei aqui em cima ela apareceu só ferro ali embaixo ela já apareceu o enxofre tá que é dentro dessa área aqui que pega o enxofre tá bom vou voltar pra casa lá que deve ter ó novo diagrama recebido liberador de fusão nuclear vamos pra casa agora e também assim ó agora derreteu vários lugares né a gente tem vários lugares pra gente explorar estão atirando e tão armado e novos minérios aparecer a gente vai ver tudo isso na próxima gameplay agora o objetivo nosso é olhar quanto só pra nós ter uma ideia esse aqui produzia 331 que já é uma coisa boa né esse aqui simplesmente produz 1485 ele precisa uma uma duas ele precisa cinco dessas aqui já fica a dica né mas nós vamos ver onde é que pega as outras agora a gente vai poder pegar cinco delas pelo menos eu tenho uma caixa onde vem mais uma dessa aqui essa primeira caixa que foi lá no presunto que a gente pegou tem um vídeo do presunto se você quiser ver procura na playlist a descrição do vídeo sempre tem a playlist a link da playlist o presunto onde é que eu peguei essas quatro mas no próximo vídeo a gente vai mostrar o lugar onde é que a gente minera esse pulsar de quartzo onde a gente pega eles pra fazer também vai precisar pro teleporte e outras coisas muito bem gente vamos liberar mais fácil então o gerador de fusão nuclear eita tempestade tá quebrando tudo esse foi mais um videozinho de planeta crafter crafter espero que vocês tenham gostado gente eita ele vai ficando por aqui já tá nascendo planta agora vocês tão vendo matinho até mais valeu tchau 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 tchau